Quando um barco tem pés para andar E só as ondas o vem chatear E quando o amor é negro a chegar E não houve ninguém procuro de limpar Quando um barco tem pés para andar E as ondas sovem chatear Lá no fundo do mar e mundo imenso sais A Neptúria e as tuas sereias sensuais Ventes o caos Se o pecado morre ao lado Se ainda se ama o mar salgado Então em vento se lembra Se ainda há lodo no cais Onde o mercado impera Vai sempre longe demais Atenção, cuidado Voltas ao cais Que caberém Mas Lá no fundo do mar e mundo imenso sais Sereias desiguais Lá no fundo do mar e mundo imenso sais Lá na Neptúria e as tuas sereias sensuais Ventes o cais Se o pecado morre ao lado Se ainda se ama o mar salgado Então em vento se lembra Se ainda há lodo no cais Onde o mercado impera Vai sempre longe demais Ventes o cais Muito cuidado a ti Na monta os alcais Vem no camarão Vocês hoje têm O maior cantor E o melhor cantor Obrigado Muito obrigado